O sétimo box flagship, vamos à partida, tudo pronto, olha o ar, não, Elizabeth está fora do seu lugar lá no décimo terceiro box, lá por fora, ela entrou e saiu. Está aí a simpática Elizabeth, vai chegando lá por fora, meio nervosa, não alinha, agora com mais carinho entrou e ficou, vamos embora, tudo pronto, vamos à partida, atenção, oi, dá da partida para o nono e último páreo, Cambridge vai se atrasando, vai tomando a primeira colocação, Linda Madre tem pequena vantagem, flagship em segundo, Grande Deus em terceiro, Hollywood por dentro, próximo em quarto, na quinta colocação, Soitor da contorna a curva chegada e entram pela reta final, Linda Madre tem pequena vantagem, flagship em segundo, lá por dentro, Hollywood vai avançando sobre a Grande Deusa na luta pela terceira, em quinto, Libanesa pisar a seta dos quatro centros do vencedor, flagship ali por dentro, corre em segundo, vai avançando a competidora mais aberta, Cambridge vem junto com a Libanesa, a Libanesa avança por fora e cá por fora, Grande Deusa, Grande Deusa vai tentando a primeira colocação e lançada por fora, Soitor da vai avançando, pisar a seta dos cento e cinquenta do vencedor, Grande Deusa tem pequena vantagem, Libanesa avança, avança, Soitor da, pisar os cinquenta, Soitor da aqui por fora do birô e Dali Sabrina tomou a segunda, cruzou a faixa, virou, Soitor da Dali Sabrina, Libanesa, Zezip, até a Calacaua, são treze e não é mole não, hein?